Bom dia, flores do dia! Estou acompanhada. Fala oi. Oi. Não focou nele. Hoje, finalmente, vamos fazer um vídeo de faxina. Eu não, né? Ele. Hoje o Cleiton tá de folga, ele vai me ajudar a fazer um faxinão nesse quarto. Estamos aí caminhando pra 36 semanas, então acho que já tá na hora da gente começar a pensar naquele faxinão pra receber o Arthur. E é isso aí, gente. Ele já tirou ali em cima, tá vendo? A gente vai tirar tudo, a gente, tipo, mais ele. Tudo de dentro do guarda-roupa, tudo. Tudo, tudo, tudo. Vai limpar peça por peça. Ó, aí eu vou usar bastante esse álcool 70 aqui pra desinfetar tudo. E vamos limpar tudo. Então, se vocês queriam um vídeo de faxina, vai ter um vídeo de faxina. Vocês não pediram, não falaram que tinha que ser comigo. Então, hoje o vídeo de faxina vai ser com ele. Então, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho. E bora faxinar, né, Cleiton? É isso aí. Ele não gosta, parece que vocês sabem, né? Então, bora faxinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vem, eu sei que tu queres Moverlo sem pena Ven, sem estresse Mostra-me seus passos, te cuento até 10 E vem, eu sei que tu queres Sei que tu queres conmigo, amor Todos esses placeres Que brindam a vida E que nos fazem tão felizes Sei que tu queres conmigo, amor Todos esses placeres Como acariciarte E conocerte de raiz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Badoni, tu flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien como es que es Combi completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, atenta, no Te subo el pecho e te derrito el cono No lo hacías despacito, no lo hacías que tu queres No lo hacías despacito, no lo hacías que tu queres No, 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 no How could we move on, move on Why you wanna let me go? Na, na, now Are you saying that the change your mind? Well love a pity, let me know Na, na, now Cause your love made me, made me go blind Why are you playing? We ain't got the time Tell me now if you want out What are you saying? Come on and sit it out I'm about to lose my mind again How did you stop loving me? How is that even possible, possible? How could we let love go? How could we move on, move on? Why you wanna let me go, nah, nah, nah Are you saying that to change your mind? Well I'm a pity, let me know, nah, nah, nah You know I met you in the dark, it was a Saturday night Remember seeing me just dancing in the middle of the crowd There was something about you cause you got stuck in my mind Stuck in my mind, stuck in my mind I thought I'd give it a go and I started talking to you I don't know what I said, but the next thing I knew Is that I held you in my arms and you asked what we should do What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me Yeah, I won't mind As long as you stay with me I'm alright I wanna hold ya I wanna hold ya You got those red lips, blue eyes, black skinny jeans And every room you walk into, you're always a embassy I wanna hold ya We went out of the club and we started walking the streets And then we stopped for a while and you said you wanna kiss me I remember thinking is this really happening, happening, happening I never thought I'd meet someone so beautiful I couldn't quite believe it, it was magical Just kissing under streetlights on our way back home Our way back home, our way back home I said you can do what you want to with me Yeah, I won't mind As long as you stay with me I'm alright I wanna hold ya Be everybody for ya I wanna hold ya Be everybody for ya Falling for ya You got those red lips, blue eyes, black skinny jeans And every room you walk into, you're always a embassy I wanna hold ya I wanna hold ya I wanna hold ya Ooh 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 Baby I bought it for ya I tried giving you my heart Now I know you didn't want it Thought that we could work it out, but It's no use I think I'm better off alone Yeah, I'm feeling good without you Now I don't want nothing to do with you I tried to be perfect and keep you happy all the time But I didn't know that you wanted somebody else Now I don't want nothing to do with you It's alright It's alright It's okay I don't need you anyway So let me be I'm doing fine Don't you waste your precious time I don't wanna want you back Know you'll hurt Hurt me bad It's alright It's okay It's alright I did everything for you Even though you gave me nothing black I guess that I wasn't enough this time I tried to be perfect and keep you happy all the time But I didn't know that you wanted somebody else Now I don't want nothing to do with you It's alright It's okay It's alright I don't need you anyway So let me be I'm doing fine Don't you waste your precious time I don't wanna want you back Know you'll hurt Hurt me bad It's alright It's okay It's alright It's alright Whoa 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 I tried giving you my heart I tried giving you my heart Now I know you didn't want it You didn't want it I tried giving you my heart I tried giving you my heart It's alright It's okay It's okay I don't need you anyway So let me be I'm doing fine Don't you waste your precious time I don't want you back Don't you want to bring me back It's alright It's okay It's okay Quarto Limpissimo Tudo limpo Organizado E antes que vocês me perguntem Quem tá chegando agora Cá porque seu guarda-roupa é aberto Porque eu já comprei ele de segunda mão assim gente A intenção era colocar portas Mas eu já não sei mais se eu quero ficar com ele pro futuro Então por enquanto ele tá assim Pega sujeira Mas a gente limpa E dá tudo certo Ó Vocês viram que o marido tirou tudo Tudo, tudo, tudo do lugar Limpou cada detalhe Cada cantinho Voltamos a cabeceira pro lugar gente Que a empresa MGM lavou Aí limpamos o tecido O teto O teto Tudo Literalmente do teto ao chão Agora no finzinho minha mãe veio Deu uma forcinha também Aí as coisas estão aqui ó As coisas do berço né A decoração do quarto tá tudo aqui nessa caixa E a decoração do berço tá tudo aqui em saquinho ó Porque eu ainda não vou colocar nada Só vou colocar pra fazer o tour pra vocês E depois tirar E aí colocar No dia que eu for pro hospital Ou um dia antes Pra não pegar pó Aí vai Já deixamos ali a O parafusinho de colocar A flamulazinha O teto limpou o tecido Já fizemos ali o O encaixe dos fios né Pra camuflar o fio E é isso gente Aqui já tá a malinha dele pronta Semi pronta né Porque eu ainda vou gravar pra vocês Aqui tá a bolsinha Essa necessairezinha Com as lembrancinhas dele Ali tem as necessaires que eu vou levar pro hospital De maquiagem E de cuidados Mas eu ainda tô arrumando tá Um chinelo novo que eu ganhei de aniversário Então eu já deixei aqui pra levar Aqui tá limpíssimo ó Chega tá escorregando ó O chão também tá brilhando Limpamos com a Jax A Jax Fresh Lemon Pra poder Ficar brilhando né O Cleito organizou mais coisas Vocês podem ver que tá um pouco mais vazio assim A gente guardou mais coisas ali dentro da box Fora assim da metade pra lá é tudo fralda E da metade pra cá a gente guardou as coxas Guardou lençol Tá tudo aqui dentro Só não vou levantar pra mostrar pra vocês E Vamos finalizar né Ai Jesus O óculos tá sujo Então limpou óculos já que você está um faxineiro de primeira hoje Obrigada Nada Na verdade gente a gente trata os maridos como se eles fossem os príncipes né Como se eles estivessem ajudando Você marido tem que ajudar mesmo Não é só ajudar o serviço de casa não é só da mulher é do homem também É isso aí Não mas ele me ajuda bastante gente Muito 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 A única coisa que o Cleito não faz é comida Mas me ajuda bastante né Tá cansado? Um pouco Vocês não ligam pra essa cara dele não Porque ele aparece obrigada tem que ficar vem 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 e é isso né Então finaliza o vídeo não é você que é a estrela do vídeo hoje Não sou estrela não Vamos você que é o faxineiro do vídeo hoje Então tá bom gente a gente vai encerrar esse vídeo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like do amor Acompanhar no Instagram E logo logo vem vídeo da mala, vídeo da decoração Agora já tá limpo e já pode colocar tudo né É lógico com certeza Obrigado viu Obrigado Isso é muito especial Só leva eu pra jantar depois Eu levo pra jantar quem vai pagar ele mesmo Tô nem aí Um beijo meus amores até a próxima tchau tchau Tchau